Criar uma rede de relacionamentos é fundamental para que uma indicação aconteça. E essa indicação pode ser o diferencial para que você possa sair do amadorismo para o profissionalismo. Então saiba lidar com as pessoas. Muitos bons músicos não são contratados para certos trabalhos, pois possuem um histórico de problemas de relacionamento. Encontramos músicos mal-humorados, músicos pacientes, aqueles que não prezam pela pontualidade, ou até mesmo músicos desonestos. Lembre-se, no universo da música as notícias correm rápido, sejam elas notícias boas ou ruins. Sorria, seja bem-humorado e comunicativo, então fica a dica. Cuxa o que custar, mantenha sempre o profissionalismo independente das circunstâncias. Cuxa o que custa.